...diretos sem destaque. E se clicarem lá, aparecem imensos diretos que estão acontecendo no Instagram. Portanto, nestes diretos que estão acontecendo podem vir pessoas que não são minhas seguidoras e que podem entrar no directo. Os diretos não ficam gravados, portanto eles desaparecem. Acredito eu que no futuro os diretos fiquem dentro da história 24 horas. Na minha opinião é isso que faz sentido. Mas para já eles desaparecem. Nós estamos até a testar neste momento, através de isto, uma aplicação para Google Chrome, para ver as histórias no Chrome, já que no browser as histórias não aparecem. Aparece só o feed do Instagram. Portanto, no browser é mais limitado o Instagram. E aparece com esse plugin, aparecem as histórias. Estamos a testar se aparecem também os diretos, para ver se dá para gravar e capturar esse vídeo também. A título de experiência. E disse assim que funciona. O que é que vocês acham destas transmissões? Acham interessante? O que é que acham em relação às transmissões do Facebook, por exemplo? Tenho aqui o Anjos Oliver a dizer excelente ferramenta de promoção e de comunicação. Sem dúvida, este vídeo do Instagram tem um sucesso incrível. 150 milhões de pessoas diariamente utilizam destas 600 milhões de utilizadores únicos mensais. Por isso, é um número bastante considerável, tendo em conta que é muito recente. E as transmissões também é muito interessante. Na minha opinião, acho que as transmissões são interessantes para fazermos comunicações, diria que mais informais, versus as comunicações em direto que podem fazer de Facebook, que ficam registradas, portanto, é um outro tipo de conteúdo. Aqui é um conteúdo ongoing, estamos durante o nosso dia, tipo o nosso diário, não é como são as histórias, mas aqui será em direto. Temos aqui mais pessoas que continuam a entrar. Ok. Deixem a nossa opinião do que é que vocês acham do Instagram. Se foi para vocês fácil perceber que eu estava em direto, se apareceu logo no feed, em cima, no feed das histórias, ou se for ao meu perfil, como é que vocês viram o direto. E agora vou aqui retirar o comentário destacado. Esta opção do comentário destacado é muito interessante. Vou destacar agora aqui o comentário do Anjos Oliver, marcar comentário. Temos aqui o André. Ferramentas gratuitas para gestão e análise de redes sociais. Face e Insta, para mais de 5 páginas e gratuitas. André, isso é pedi muito. Se calhar, portanto, para mais de 5 páginas e gratuitas, para até 5 contas do Instagram. Temos o próprio Instagram para gerir lá. Depois temos outras ferramentas, que é o Rootsuite, por exemplo, que até 3 contas nas redes sociais permite gerir, incluindo o Instagram, permite gerir de forma gratuita. Depois dá até, creio que 20 contas no plano pago. De qualquer modo, o mais interessante é nós fazermos isso de forma manual. Sempre que utilizamos uma ferramenta de terceiro, portanto, não o fazemos da forma mais eficiente do ponto de vista técnico e até do ponto de vista de algoritmo, acaba por não ser tão bom como fazê-lo nativamente. É mais trabalhoso, mas é melhor. Tem aqui o Francisco Reis. A mim o Instagram notificou-me que estavas em direto. Ok, ok. E eu vi a notificação do Instagram, também disse a Susana. Ok, interessante. Interessante. Por causa de eu receber notificações de alguém em direto, ainda não está bem novo, só ontem é que ficou disponível para todos. Portanto, vocês também já têm. Já agora confirmem se vocês já têm a opção de fazer diretos no Instagram. A forma de... Em primeiro lugar, eu tive que atualizar a aplicação. Portanto, atualizem a aplicação primeiro. Portanto, se estão no Google Play, vão ao Google Play, do lado de esquerda, aplicações de fase e vem aplicações disponíveis para atualizar.